Uma bomba acaba de explodir lá no futebol europeu. O técnico do Chelsea, o Graham Potter, foi demitido depois da derrota em casa pro Aston Villa. Mas e agora? Quem é que vai assumir o Chelsea? Tem jogo contra o Real Madrid daqui 12 dias. Tá tudo perdido? Foi tudo pro ar? Calma, que a gente vai falar sobre isso. Mas antes, você já tá inscrito aqui no canal? Se você não tá, se inscreve aqui agora pra apoiar o nosso trabalho. Se você já é inscrito aqui, então obrigado. Valeu pela moral. E ó, não esquece todo mundo, quem tá inscrito e quem não tá inscrito, de dar o like aqui agora. Arrebenta o botão do like aí com o seu dedo, que é pra esse vídeo chegar pra mais pessoas, beleza? E agora, chega de conversa afiada e vamos lá. Vamos falar sobre essa demissão do Graham Potter. Salve, galera! Tudo tranquilo, tudo numa boa? Eu sou o Rodrigo, aqui do canal Além da Bola. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço aqui. A esse canal que é meu, é seu, é nosso. E, pois bem, gente, é isso aí. O Graham Potter não aguentou, foi demitido do Chelsea. Os Blues continuam, claro, sem pena nenhuma de qualquer um que não traga resultado. O Chelsea perdeu de 2x0 em casa pro Aston Villa nesse sábado. E parece que isso foi a gota d'água pro técnico. Bom, ele, enfim, deu adeus ao Stamford Bridge. Nesse domingo, o clube londrino anunciou que o Potter não vai mais comandar os Blues. Mas calma que nem tudo é o fim do mundo, nem de tudo isso é ruim, tá? O Graham Potter conseguiu levar o Chelsea até as quartas de final da Champions League. E isso, claro, é mérito, tá? Ou agora eles vão enfrentar o Real Madrid. E quem vai ficar no comando do Chelsea interinamente é o ex-jogador espanhol, o Bruno Saltor, de 42 anos. E ele era auxiliar do Graham Potter desde os tempos que o Potter tava lá no Brighton da Inglaterra também. Com ainda 10 jogos da Premier League pra disputar, longe de poder conseguir uma vaga na Champions League da próxima temporada pela Premier League, a diretoria promete que vai manter foco total, tanto nesses jogos aí pra casa não desandar, quanto também na Champions League, pra poder, claro, garante um final de temporada digno aí pra torcida. O histórico do Potter pelo Chelsea não é ruim, tá? Ele tem um histórico de 12 vitórias, 8 empates e 11 derrotas em 31 jogos com o Chelsea. O time tá na 11ª posição do campeonato inglês, tem 38 pontos e há 12 pontos do Manchester United, que tá abrindo a zona de classificação ali pra Champions League. É difícil de chegar, afinal, são 12 pontos em 30 que vão ser disputados. E pra você que fala assim, como que esse cara chegou no Chelsea? Quem é esse Graham Potter? Por que que ele tá aí? Calma, cara, bem simples pra explicar, é bem assim, tá? O Potter era um lateral esquerdo que não fez tanto sucesso assim no futebol, mas ele chegou à seleção sub-21 da Inglaterra. E diferente de outros nomes badalados do futebol inglês que saem pegando os times gigantes logo na temporada inicial, esse não foi o destino do Graham Potter, tá? Ele começou num time na 4ª divisão da Suécia. Depois ele trabalhou como treinador do Suensa, em 2019 foi contratado pelo Brighton pra fazer a estreia dele na Premier League. E ele teve boas temporadas com o time, inclusive chegando a ficar em 9º lugar na temporada 2021-2022. E foi esse desempenho, essa ascensão como treinador que levou ele pro Chelsea. Mas no Chelsea ele não teve bons números e aí acabou dando no que deu, demissão. E todo mundo quer saber, e eu sei que você tá nesse vídeo pra isso. E agora, quem é que vai assumir o Chelsea? Quem é que vai comandar os Blues diante do Real Madrid? Bom, primeiro eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Vamos falar primeiro dos nomes. Gente, de forma bem simples, tá? O Chelsea agora tem alguns nomes que são os que estão em alta mesmo estando sem clube. Por exemplo, o Nauguesmann, que acabou de deixar o Bayern de Munique estando invicto na Champions League. De forma até surpreendente, ele foi demitido e o Bayern contratou o Thomas Tuchel, que inclusive ganhou uma Champions League pelo Chelsea. Pode ser que o Chelsea vá atrás agora do Julian Nauguesmann. Como pode ser também que esse não seja o cara que eles querem. Podem ir atrás de um ex-treinador que já esteve no Chelsea. Como por exemplo, o Conte, que acabou de deixar. O Tottenham, ou até mesmo o Andrés Villas-Boas. Esses nomes estão livres no mercado. O Pochettino, Maurício Pochettino, também teve uma boa passagem pelo Tottenham. Tá na mira do Tottenham de novo. E pode ser que o Chelsea queira atravessar a negociação. Independente do nome que o Chelsea trouxer, uma coisa eu posso te garantir. O Chelsea nessa situação é perigosíssimo. E por que eu digo isso? Sempre que o Chelsea tá uma bagunça, eles vão bem na Champions League. E isso é muito perigoso, cara. Simplesmente porque os caras estão do jeito que eles gostam. Bagunçados, desacreditados e podem simplesmente agora chegar e faturarem uma Champions League. Se eliminarem o Real Madrid, olha, tudo pode acontecer, tá? O Chelsea, inclusive, na última vez que foi campeão, eliminou o Real Madrid. Foi o último time a conseguir eliminar o Real Madrid numa Champions League. Então essas coisas vão se somando. E olha, me dá até medo aqui. Já imaginou se eles contratam o Nalgazman? Pois é, meu amigo. O Chelsea pode acabar se tornando tricampeão da Champions. E aí, olha, bom, o mundo desaba de vez. E o Manchester City, com certeza, vai repensar tudo. Quem sabe repaginar o escudo? Colocar algo mais parecido com o Chelsea. E aí, o que vocês acham? Qual é o seu nome favorito pra ir pro Chelsea? E você tá assustado com a possibilidade deles conseguirem vencer a Champions? Estando nesse estado de bagunça, olha como o Nalgazman, eu acho que ele corre o risco de conseguir sim, viu? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Quem é o treinador que você quer no clube? Porque assim, um time maço o Chelsea tem. Só falta realmente organizar ali a casa, né? Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião. Se você ainda não deixou o like, a hora é agora. Eu fico por aqui. Valeu e tchau, tchau. Tchau.